Hoje nós temos a honra de receber o nosso neto do vereador Cláudio Tomás, que está aniversariando hoje, nosso querido Enzo, Vitor, Vinícius, aos funcionários desta casa, o nosso sempre muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Bom dia a todos. 16 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número legal, peço que faça a leitura. Décima aula da legislatura, sétima reunião ordinária de 23 de maio de 2023, projeto de lei 183, barra 2023, do seletício, senhor vereador Celso Luiz Pereira do Nascimento, considerando o órgão de utilidade pública e Instituto Nacional de Apoio à Educação e Saúde do Sarapuí, projeto de lei 184, barra 2023, do seletício, senhor vereador Victor Hugo Leonel da Silva, dispondo do nome do município de Caxias sobre a proibição de manter animais domésticos acorrentados em espaços confinados e dando outras providências. Projeto de decreto relativo 461, barra 2023, do seletício, senhor vereador Marcos Oliveira Pereira, concedendo o título Rubens Chinoco ao justíssimo senhor Romulo Araújo da Silva. Projeto de decreto relativo 462, barra 2023, do seletício, senhor vereador Moisés Luiz Gomes, concedendo o justíssimo doutor Marcos Oliveira Pereira, dentista medalha doutor Moacir Rodrigues do Carmo. Indicação 5910, barra 2023, do seletício, senhor vereador Alex Francisco Cunha Alves, solicitando o seletício, senhor prefeito, serviços de limpeza, incluindo capim de variação e toda a extensão da rua Valdir de Souza Medeiros, localizada no bairro Parque Duque, primeiro distrito desse município. Indicação número 5912, barra 2023, do seletício, senhor vereador Alex Freitas Marques, solicitando o seletício, senhor prefeito, a realização de concurso público para o quadro funcional da Fundação de Apoio de Escola Técnica, Ciência, Tecnologia e Esportes, Lazer Cultura e Políticas Sociais, Fundec. Indicação 5917, barra 2023, do seletício, a vereadora Delsa de Oliveira, solicitando o seletício, senhor prefeito, recapeamento, asfaltos de toda a extensão da rua Carque Ruge, localizado no bairro Vila Sarapuí, primeiro distrito desse município. Indicação 5919, barra 2023, do seletício, senhor vereador Jackson Wagner, solicitando o seletício, senhor prefeito Carvacol, para limpeza e desobstrução, bem como a manutenção periódica em redes de esgoto e galerias existentes em toda a extensão da rua, acesso 1, acesso 2, acesso 3, localizadas no bairro Parque Duque, primeiro distrito desse município. Indicação 5923, barra 2023, do seletício, senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando o seletício, senhor prefeito, a implantação de retornos de velocidade em toda a extensão da rua Piacá, bairro Jardim Hangar, bairro Banco, terceiro distrito desse município. Indicação 5928, barra 2023, do seletício, senhor vereador doutor Maurício, solicitando o seletício, senhor prefeito, que seja disponibilizado um pediatra para atuar na unidade de saúde e família, o SCF, cidade dos meninos, localizado no bairro Cidade dos Meninos, segundo distrito desse município. Indicação 5931, 2023, do seletício, senhor vereador Michel Alexandre Gervais, solicitando o seletício, senhor prefeito, substituição das grades de ferro danificadas ao longo da rua projetada, localizado no Parque Vila Nova, primeiro distrito desse município. Indicação 5932, barra 23, do seletício, senhor vereador Moisés Luiz Gomes, solicitando o seletício, senhor prefeito, substituição das atuais lâmpadas a vapor de sódio pelo sistema de iluminação com lâmpadas LED em toda a extensão da rua 1º de Janeiro, Maruim, bairro Jardim Gramarco, primeiro distrito desse município. Requerimento 4817, barra 23, do seletício, senhor vereador Alex Francisco Cunha Alves, consignando a moção de apósito justíssimo, senhor Cabo PM, Saulo de Souza Freire, por exercer suas funções no batalhão de rondas especiais e controle de multidão, com integridade, dedicação, foco e excelência. Requerimento 4821, barra 23, do seletício, senhor vereador Celso Luiz Pereira do Nascimento, consignando a moção de congratulações ao justíssimo senhor Alberto Pereira da Silva, assessor especial em celebração ao imprecedível trabalho que vem desenvolvendo a exercer suas funções com eficiência, seriedade, resiliência e zelo. Requerimento 4824, barra 23, do seletício, senhor vereador Anderson Góes Lopes, consignando a moção de apósito justíssimo, senhor Cabo PM, Rodrigo Pinheiro dos Santos, pôs exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência. Perfil profissional que rendeu destaque em sua área de atuação. Requerimento 4826, barra 23, do seletício, senhor vereador Marcos Oliveira Pereira, consignando a moção de apósito justíssimo, senhora Alexandra Pereira de Souza, auxiliar de creche, pôs exercer suas funções com integridade, dedicação, foco e excelência. Perfil profissional que lhe rendeu destaque em sua área de atuação. Processo número 642, barra 2023, da Prefeitura Municipal do Código de Caxias, da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o plenário desta casa, legislativa para a realização de audiência pública, referente ao primeiro quadrimestre de 2023, no dia 30 de 5 de 2023, às 15h. Processo número 728, barra 2023, da Prefeitura Municipal do Código de Caxias, da Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando o plenário desta casa, legislativa para a realização de audiência pública, referente ao primeiro quadrimestre de 2023, no dia 24 de 5 de 2023, às 15h. Sr. Presidente, esse é o expediente, Sr. Presidente. Obrigado, primeiro secretário. Um minuto de inscrições para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Eu gostaria de, antes dos vereadores falarem, quebrar o protocolo aqui, entregar uma das moções mais importantes desta casa. não só pelo aniversário, mas o nosso vereador mirinho honorário, Enzo. Cadê o Enzo? Gostaria de chamar toda a família aqui à frente, e parabenizar esse vovozão, Cláudio e Tomás. Vamos lá embaixo. Gostaria de convidar todos os vereadores que o Enzo tenha uma forte ligação aqui com a nossa casa. Todas as vezes que ele vem à nossa casa, essa casa de leis, ele... Você vê o brilho nos olhos dele. Tomás, que se prepare para esse grande político no futuro. Próximo, o primeiro orador escrito, o vereador Moisés Neguim. Bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma sessão. Parabenizá-lo aqui também, o netinho do nosso primeiro secretário, Enzo, Cláudio Tomás, que o Papai do Céu abençoe, te dê muitos anos de vida, com muita saúde e paz. Tomás, usa a tribuna no dia de hoje, presidente. Apesar de várias reivindicações, várias denúncias que vemos recebendo em relação a algumas brites do Detran aqui em nosso município. E hoje, vemos aqui, mais uma vez como forma de repúdio, deixar registrado aqui que essas ações desumanas, cruéis, é inaceitável aqui no nosso município. Haja vista que nós não estamos contra as operações. Estamos contra os excessos e abusos de autoridade na que vem sofrendo aqui os moradores do nosso município, na qual, quando ali é abordado e tem o seu direito de ter os seus carros ali, de ter sido notificado e não rebocado e muitas das vezes ali trazendo um transtorno. Há um carro de um trabalhador que usa ali para ganhar o seu ganha-pão do dia a dia. E existe, nós que somos autoridades também, que eu costumo dizer, estamos aqui para preitear e brigar pela sociedade e pelos direitos. E gostaríamos que esse direito fosse respeitado. Quero deixar registrado aqui também, senhor presidente, uma indagação onde todos os vereadores aqui também vêm sofrendo no seu bairro. E até hoje não tivemos uma resposta dessa empresa Light, que vem fazendo esse desserviço, fazendo com que ruas continuem sendo apagadas através dessa Light, após serem instaladas essas caixas brindadas. Os moradores não aguentam mais abrir um protocolo na Light e a Light jogar responsabilidade para a Secretaria de Serviço Público, na qual cada vereador da sua região vai ali e aciona a Secretaria de Serviço Público com caminhão de iluminação e temos desprazer de chegar no local e encontrar todos os cabos desenergizados, desarmando ali, dentro daquelas caixas brindadas. Queria pedir aqui que nossos pares fizéssemos juntos uma audiência pública com representantes da Light e da Enio para que esse problema fosse resolvido de uma vez por todas e assim a gente levar mais seguridade às ruas que hoje se encontram em diversas escuridões e os moradores e a população de Duque de Caxia conta com a gente. Nada mais a dizer... A parte, vereador. A parte. Parabenizar a Vossa Excelência porque falar dessa empresa Light aí, hoje está aqui agradecer a presença do sempre vereador secretário de Serviço Público Sandro Lelis. dizer que a empresa não tem respeitado a população deixando por mais de um mês as ruas escuras em sequência proporcionando um conforto aos meliantes que já atacam as nossas famílias nas ruas e o morador faz toda a sua parte, abre o seu protocolo, bota no reclame aqui, bota no reclame ali e eles continuam fazendo, cometendo esse desrespeito à população. Tem que dar um basta, tem que ter uma audiência pública novamente aqui com a Light para ele responder esse processo dessas caixas blindadas que só blindam o bolso dele e lesam o bolso do consumidor. Então, estou com Vossa Excelência, parabéns por trazer esse assunto que chega a dar raiva de falar dessa empresa que está prestando os desserviços além de cobrar uma tarifa cara e injusta para o cidadão de Duque de Caxias. Parabéns, vereador. Eu gostaria de pedir aos vereadores que estão pedindo a parte que estão inscritos para deixar o nosso nobre Edil concluir o discurso que Vossas Excelências irão usar a tribuna também que possam compreender para não quebrar a linha de raciocínio de Vossa Excelência. Vossa Excelência me conceder uma parte? Vou ser rápido. Parte concedida, presidente. Parabenizar Vossa Excelência dizer que a questão do Detran não é só a regularização, tem a questão social também. Nós vivemos uma crise, as pessoas estão desempregadas, vivendo na informalidade, pessoas que necessitam desse carro para poder trabalhar, levar o sustento para casa. Vários senhores ali foram parados, tiveram que deixar as ferramentas na calçada, deixar as mercadorias na calçada, porque os carros foram presos. E os ônibus passando sem nenhuma fiscalização, até porque todo veículo que passa na Blitz tem que ser parado, ônibus, caminhão, moto, carro, mas eles só estavam parando o carro das pessoas mais humildes dessa cidade, pessoas que necessitam no carro para poder sobreviver. Só isso, presidente. Obrigado. Vou corroborar com o nosso discurso e que o Papai do Céu abençoe ao dia de todos nós. Próximo orador, Michel Villanova. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia aos meus pares, a toda imprensa. Bom dia aos prestadores de serviço desta casa. Bom dia ao público presente na galeria. Quero abrir o meu discurso nesta casa legislativa parabenizando o nosso querido deputado federal Marcos Tavares, que vem desempenhando uma boa legislatura na Câmara Federal nesses 100 dias. e também parabenizá-lo pela forma contundente ao qual ele tem combatido aí em nosso município a máfia do rebote. E deixar bem claro que todos nós, vereadores, estamos dispostos a fazer o que for possível para poder combater essa forma arbitrária que tem sido feita aí esses rebotes. rebocando aí veículos de cidadãos, pessoas que vivem na informalidade, então faremos o possível para que isso não volte a acontecer em nossa cidade. Quero aproveitar a oportunidade para falar também, estendendo o meu discurso, da lei que foi aprovada na Câmara Federal na semana passada, lei de número 3.630 barra 2.023, lei essa que está em total consonância com o projeto de lei de minha autoria em trâmite administrativo nesta Casa Legislativa. Em conteúdo com finalidades iguais, ou seja, de atender as pessoas com aspecto autista com todas as garantias legais e um bom atendimento ao público e eficaz em nosso município de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Saúde. E também tem minha indicação legislativa de número 5.903 barra 2.023 solicitando ao prefeito a criação de centros de assistência integral ao paciente com transtorno do aspecto autista. Minhas atuações em proteção às pessoas com aspecto autista estão em total consenso e conformidade com o pensamento do Legislativo Federal, que é no sentido de garantir e promover o atendimento para o diagnóstico do transtorno do aspecto autista com equipes multidisciplinar composta por neurologista psicólogo médico psiquiatra terapeuta ocupacional e assistente social em centro especializado. Isso porque as pessoas com aspecto autista necessitam desse atendimento em especial onde os centros especializados irão garantir todas as necessidades dos autistas e seus familiares. fico feliz em ver uma matéria aprovada pela Câmara Federal onde tive a mesma forma de pensar e agir em proteção das pessoas com aspecto autista. Com a lei federal aprovada e vigorando com a indicação legislativa solicitando os centros especializados com o meu projeto de lei que institui e estabelece normas e regras para o atendimento nos centros especializados teremos em nossa cidade uma referência em atendimento em atendimento em políticas públicas para atendimento a nós pessoas com aspecto autista. Mais uma vez Duque de Caxias prova que tem uma Câmara atuante na vanguarda e na proteção de todos os munícipes. Agradeço aos meus pares e a todos os presentes. E finalizo com um grande abraço todos os familiares e pessoas com aspecto autista porque nós conseguimos mais uma vitória mais uma política de saúde mental garantida em nossa cidade. Forte abraço a todos. Parabéns. Próximo orador escrito vereador Cláudio Tomás. Bom dia a todos bom dia senhor presidente bom dia senhoras e senhores vereadores público presente imprensa escrito e falado e televisada senhor presidente eu não poderia deixar de fazer uso da tribuna na manhã de hoje senhor presidente para parabenizar o vereador Mirim Enzo Tomás por receber tamanho honraria nessa Câmara tenho certeza que é o primeiro vereador Mirim a receber essa comenda mas será o primeiro de muitos que merece nessa cidade agradecer a presença da minha família agradecer a presença da família da minha nora também que está ali representada pelo meu general Evilásio ali aquele moço que manda aquele mais antigo ali e hoje meu neto faz nove anos é um momento de festa para minha família e um momento de festa também para essa casa agradecer o presidente Celso do Alba por ter feito essa essa surpresa eu acho que não foi para minha família a surpresa foi para mim que me pegou de surpresa foi uma pegadinha mas de muito bom gosto agradeço do fundo do meu coração dizer a todos vocês que eu quero aqui diante da população usando essa tribuna que eu acho tão importante para melhorar a vida da população que hoje a minha família me acompanha na política não viemos de família de político eu fui o primeiro político da família mas com o tempo passado o tempo a minha família viu várias outras famílias precisando ser ajudadas e eles enganjaram nesse nessa missão também nessa missão que eu creio que vem do grande Deus pastor que é ajudar os mais necessitados nessa cidade do Duque de Caxias Tenham todos um bom dia e muito obrigado Parabéns vereador Próximo orador Alex Freitas Meu bom dia senhor presidente Bom dia vereadores membros da mesa Bom dia o nosso vereador Mirim Enzo que está aqui hoje família presente dizer da satisfação em poder participar desse momento aqui na Câmara Municipal a gente sabe o quanto o vereador Cláudio Tomaz fala sobre a importância da família nas nossas vidas a gente de vez em quando tem conversado aqui no gabinete ele sempre fala o quanto é importante a gente valorizar a família as pessoas as pessoas que estão próximas da gente então isso é muito emocionante e que nós estamos precisando muito de bons exemplos e quero dizer você Tomaz que você é um bom exemplo para essa casa bom exemplo como chefe de família e a gente procura se espelhar no que é bom e graças a Deus eu tive a oportunidade aqui nessa casa de estar sendo vereador junto contigo vendo as suas ações as suas atitudes aqui dentro com os colegas o seu compromisso com a população o seu compromisso com o município de Duque de Caxias com a causa pública então muito feliz dessa manhã estar aqui hoje participando dessa homenagem ao Enzo que é o nosso vereador Mirim senhor presidente eu venho até essa tribuna falar sobre a tarifa social que a Águas do Rio está implementando em Duque de Caxias no contrato dessa empresa ela fala no contrato de 5% da tarifa social no município hoje tendo em vista nós temos aí 12% da tarifa social implementada no município hoje que é mais de 5% no contrato mas que nós temos a necessidade de aumentar e eu quero e eu quero informar da parceria da Águas do Rio com o município de Duque de Caxias aonde todo o cidadão da nossa cidade que tem o Cade único ele vai ter direito a tarifa social então nós vamos ter mais de 30% da população com direito a tarifa única recebendo 15 mil litros de água por mês que dá uma conta de 500 litros por dia e o tratamento de esgoto também a tarifa social ela custa 22 reais e 65 centavos então é um grande avanço para o município uma grande conquista aqui dessa casa nós vereadores lutamos muito para que a população tenha os benefícios e os direitos adquiridos então eu muito feliz com essa notícia que a gente vai poder avançar muito e a população vai ter os serviços e vai ter condições de de pagar esse valor senhor presidente eu quero falar um pouco sobre a minha indicação para a entrega de medalha de São Francisco de Assis essa medalha vai ser entregue ao padre Renato da Catedral Santo Antônio que tem feito um trabalho relevante nas questões sociais no município padre Renato é uma pessoa muito atuante aqui no município querido por todos então eu fiz essa indicação para entrega de medalha Francisco de Assis a padre Renato que muito nos honra em poder essa casa homenagear o padre Renato senhor presidente eu queria de uma certa forma aqui agradecer o deputado Marcos Tavares nosso deputado federal eleito pelo município de Duque de Caxias pela forma que vem conduzindo o seu mandato e nós prontamente todas as vezes que solicitamos a ele ele é muito solicito a poder estar junto dessa casa dos vereadores para a gente poder atender a solicitação da população tendo em vista que nós tivemos no sábado a questão do reboque a questão do Detran que estava cometendo várias irregularidades ali naquela blitz prontamente o deputado botou o seu mandato à frente para defender os trabalhadores defender o povo de Duque de Caxias e eu quero agradecer o deputado Marcos Tavares que já até mandou aqui uma carta que eu gostaria de ler para que a população esteja ciente de fato de quem trabalha realmente em prol da situação da população o Estado promoveu operação tolerância zero com os mais humildes só abordaram veículos utilitários com exceção das empresas de ônibus é claro foi possível constatar idosos pacientes com alta cirurgia crianças deficientes largados a própria sorte inúmeros testemunhos que vários carros foram apreendidos mesmo com documento em dia com argumento de pequenas avarias apontamentos que não comprometem a segurança do trânsito reitero o que disse essa ação é uma verdadeira interferência abusiva no Estado que ignora por completo garantias constitucionais tais como direito de propriedade direito de propriedade do devido processo legal direito a ampla defesa do contraditório vedação ao confisco além de afrontar o Código Tributário Nacional o Estado possui mecanismos legais de cobrança não pode ainda mais nesse momento em que o desemprego assola o Estado a economia estagnada pessoas passando por dificuldades financeiras com pessoas humildes que não conseguem garantir o próprio sustento para apropriar agentes do Estado dizendo quem está duro anda de ônibus defendendo as fiscalizações que os veículos que expõem a população ao risco deva ser recolhido mas precisa prevalecer o bom senso o devido processo legal o Estado com essa forma de agir e de arrecadar não pode massacrar a população tenho certeza que o governador Cláudio Castro não tinha conhecimento dessas ações não é possível espero que agora tome as medidas necessárias e determinantes para o fim dessa covardia assinado aqui o documento deputado Marcos Tavares então senhor presidente eu quero dizer da oportunidade da gente poder estar aqui defendendo a população agradecer a todos os vereadores que estiveram lá presente vereadores que estão aqui defendendo a causa da população e agradecer essa manhã poder estar aqui defendendo o povo do município de Duque de Caxias muito obrigado próximo orador escrito Catite primeiro bom dia senhor presidente bom dia a toda mesa bom dia a todos meus pares bom dia a toda imprensa falada escrita televisada senhores servidores desta casa a todo público presente em especial ao nosso vereador Mirim neto do nosso grande vereador primeiro secretário Cláudio Tomás que não tenho dúvida nenhuma que essa escola irá fazer grandes legisladores para defender a nossa sociedade aqui na nossa cidade no estado em todo o Brasil parabéns ao Enzo a todos seus familiares ao meu querido Vinícius que deve estar muito orgulhoso de esposa avó porque não tem preço esse carinho e essa gratidão dizer a todos vocês e parabenizar os meus colegas pela atitude de sábado essa casa legislativa vem discutindo aqui sistematicamente essas operações feitas pelo dentro que mirou o município de Duque de Caxias mirou o município de Duque de Caxias para poder fazer a indústria da arrecadação e eu quero entender porque o município de Duque de Caxias ou se eles achavam que esta casa legislativa iria ficar assistindo esse espetáculo do desrespeito do abuso e da arrogância com que esses agentes despreparados tratam cidadão que paga seus impostos com muito sacrifício mesmo em tempos difíceis aonde tem faltado o emprego do trabalhador mas ele não pode ser humilhado no seu direito de ir e vir parabenizo a atitude do deputado federal Marcos Tavares porque se coloca à disposição juntamente com os vereadores desta casa para enfrentar esse problema não é justo o pau que dá no Chico tem que dar no Francisco não pode abordar o cidadão de bem e deixar as empresas de ônibus com pneu careca e PVA atrasados placas clonadas e só o cidadão de bem é que é penalizado nessa cidade está na hora daqueles que tem mais dar a sua contribuição não é inadmissível agora pasme vem outra já está chegando na casa da residência dos moradores enviado pela secretaria de fazenda eu nunca vi foram mais de 30 pessoas que foram me procurar para fazer uma revisão para aumentar o IPTU do morador e as grandes empresas que tem galpão nesse município com 2 mil metros quadrados e está lançado no seu IPTU 200 metros quadrados eu quero ver e vou acompanhar de perto com os secretários espero que o secretário é uma pessoa benevolente bacana que faz seu serviço que seja justo mas não vou monerar mais o trabalhador e o morador dessa cidade então quero aqui mais uma vez chamar a atenção que nós vamos estar aqui cobrando o cidadão tem que cumprir a sua parte e a sua obrigação que é pagar suas taxas seus impostos porque a cidade sobrevive disso mas achar que a maior carga tributária que já paga o morador e ainda assim sobretaxar nesse momento seria uma leviandade e uma covardia muito grande e essa casa legislativa como sempre não vai ficar aqui inércia vai já estar atento e nós vamos sim vamos sim cobrar de quem quer que seja e para finalizar aqui ainda tenho quatro minutos quero deixar bem claro esse episódio que vem ferindo toda a sociedade brasileira que é o caso desse racismo estruturante nojento nefasto maldoso maldito que assola esse país e ainda assim encontra-se eco na sociedade que se diz do primeiro mundo eu quero parabenizar o povo brasileiro aos governantes brasileiros a toda imprensa a todo cidadão que se sentiu indignado com aquela covardia aí alguns dizem não ele é bobo porque se ele fazer ouvido de mercador eles não vão falar não vai falar porque não foi você nem sua família que foram atingidos que o seu filho não foi atingido é muito fácil desdenhar da dor dos outros quando essa dor ela não te alcança chegou a hora do basta nós não temos aqui e não vamos pedir ficar aqui se humilhando no vitimismo mas são mais de 15 vezes e eu fico muito feliz em ver a sociedade seja ela negra seja ela branco seja ela azul seja ela índio partir partir em defesa de uma sociedade mais justa igualitária uma sociedade aonde ela seja inclusiva que dê oportunidade nós não queremos privilégios nós queremos oportunidade porque se cortar na minha veia o mesmo sangue que vai correr é vermelho na veia de cada um que está aqui nesse plenário mas quando eles ferem a nossa alma a nossa dignidade isso dói só quem passa é que sabe o que é sofrer um preconceito na pele pela cor da sua pele é inadmissível é revoltante mas o que me consola e o que me conforta são a instituição é o povo brasileiro se levantando e dizendo porque eu desrespeito a esse país nós somos mais de 62% de negros participado nessa sociedade ainda assim dominada pela minoria branca mas nós estamos buscando os nossos passos através do nosso trabalho através das instituições só a educação pode mudar esse quadro só uma escola inclusiva ela pode mudar esse quadro porque ninguém nasce racista a criança não nasce racista mas ela se torna quando ela não aprende dentro da sua da sala de aula chegou a hora já passou da hora de fazer uma discussão ampla daquilo que se tem que penalizar são chicotadas porque o que dói se fosse uma pancada se fosse uma apaulada doia menos do que uma palavra profelida de maneira errónea então eu quero dizer aqui permito a parte vereador permito vereador catite bom dia público presente bom dia vereadores vereadoras imprensa escrita imprensa falada catite sobre essa máfia do reboque que a gente vem falando aqui discursando engraçado catite que no sábado os reboques foram embora com medo de ser rebocado eles estavam ali quando eles começaram a pedir a documentação deles eles correram e fugiram da blitz do município pra eles prender os reboques conseguimos prender um reboque falar sobre PTU igual você falou tem que arrecadar sim mas tem que ver tem pessoas que ganham salário mínimo catite chegando a 800 reais o PTU na sua casa e a gente sabe que o município tem que arrecadar mas tem muito empresário não pagando seu IPTU deixando de pagar e o município não arrecada essas verbas falar sobre o racismo catite igual falei na live ontem do deputado federal Marcos Tavares que a cor negra né branca somos todos iguais vereadora delza somos todos iguais pessoas com a alma ruins quando falam de um racismo minha esposa é negra tenho muito orgulho dos meus amigos da minha esposa então pode contar comigo estou à sua disposição e essa casa está à sua disposição também muito obrigado vereador Clovinho e para concluir meu discurso senhor presidente eu gostaria de informar que no mês de novembro nós teremos aqui uma grande audiência pública em resposta ao combate ao racismo estou pedindo e o nosso deputado federal Marcos Tavares levam na sua pauta o pedido que já passou da hora de aqui neste município ter uma secretaria não é possível os conselhos ficarem à mercê do governo em salas jogadas num canto para fingir que tem uma pasta que realmente cuida e que fala desse assunto tão importante que é o combate a qualquer forma de preconceito racismo e xenofobismo eu quero dizer e já solicitei ao Marcos Tavares que vou para as ruas vou colher mais de um milhão de assinaturas para que levar ao prefeito desta cidade para que criemos a secretaria da igualdade social e combate ao racismo para que as pessoas possam ter um lugar porque muitas das vezes quando chegam na delegacia às vezes é humilhado pelo próprio policial ali que desconhece e manda as pessoas parar de fazer mimimi então é preciso e eu conto com o deputado Marcos Tavares lá em Brasília com todos os deputados desta cidade para que possamos assim como foi criado o ministério criar essa secretaria que vai ser importância para toda a sociedade muito obrigado e tenha todos um bom dia parabéns vereador próximo orador Alex da Juliana do Táxi bom dia senhor presidente bom dia a todos os nobres colegas vereadores bom dia ao público presente bom dia a toda a imprensa dessa casa a todos os funcionários dessa casa senhor presidente subo na manhã de hoje da tribuna senhor presidente para falar do primeiro tópico a continuação sobre a blitz que o Detran tem feito em Duque de Caxias essa perseguição senhor presidente a gente aqui nessa casa de lei a gente fica perplexo em relação ao que está acontecendo com o munícipe da nossa cidade senhor presidente parece que o Detran mirou só o munícipe da nossa cidade e os ônibus os grandes ônibus que circulam aqui no município não são fiscalizados nem pelo Detro nem pelo Detran e a gente vê uma barbaridade um monte de ônibus que passam com o pneu careca na frente das blitz montada vereador Boquinha e não é abordado sem cinto de segurança sem extintor de incêndio com portas que é para acesso aos portadores de necessidades especiais sem funcionar e essa realidade não é vista pelo Detran da nossa cidade não é vista pelas blitz do Detran é contra isso que os 29 vereadores dessa casa aonde eu me incluo aonde a comissão de transporte se inclui luta os 29 não puderam estar presentes na blitz porque também tinham seus afazeres muitos estavam vistoriando hospitais muitos estavam vistoriando serviços de rua muitos estavam vistoriando iluminação pública porque o papel do vereador é esse é fiscalizar os serviços públicos do nosso município mas aquela turma que esteve lá no local aqueles vereadores que esteve nos representavam seu presidente estavam representando os 29 vereadores agora agora a gente quer que o governo do estado nos ajude a fazer uma blitz realmente do Detran que inclua os ônibus na nossa cidade para a gente ter uma base e ver como é que está o transporte público na nossa cidade a gente precisa que a empresa de ônibus União seja fiscalizada a gente precisa que a Etrel seja fiscalizada que o transporte Machado seja fiscalizado que a Jurema seja fiscalizado que a própria Vera Cruz a própria Regina seja fiscalizada a Santo Antônio eles não podem passar na frente de uma blitz do Detran com seus ônibus com pneu careca com mau estado de conservação e passar direto seu presidente é contra isso que os 29 vereadores dessa casa luta segundo o tópico senhor presidente que eu quero falar é sobre uma empresa chamada Inove essa empresa ela está recolhendo lixo hospitalar dos postinhos no nosso município eu já entrei em contato com a Secretaria de Saúde pedi para ver uma cópia desse contrato por que? eu vistoriando as unidades os postos de saúde encontrei o lixo hospitalar mal armazenado fora do seu acondicionamento e um funcionário que eu abordei dessa empresa ele me falou que ele tem que fazer ali uma vez por semana só que tem agulhas tem gases tem instrumentos cirúrgicos que são descartados pelo posto de saúde e não está tendo acondicionamento correto por falta de estrutura dessa empresa então a gente pede que a Secretaria de Saúde nos ajude fiscalizando ainda mais essa empresa meu terceiro tópico senhor presidente para falar sobre o que está acontecendo hoje dentro do nosso município a respeito também da limpeza urbana nós que estamos com uma limpeza urbana com dia e hora regular e hoje a gente vê a população ainda colocando o seu lixo domiciliar fora do horário fora do dia por falta de campanhas publicitárias que alerte esse morador que tem dia e hora com coleta regular no nosso município senhor presidente a gente precisa que a DLU a divisão de limpeza urbana do nosso município volte a fazer aquelas campanhas publicitárias nas nossas mídias mesmo municipais nos nossos rádios nos nossos revistas para que a gente possa ajudar o município para a nossa cidade a colocar o lixo no dia e no horário regular concedo a palavra muito obrigado excelência pela parte parabenizar a vossa excelência eu não sei se vossa excelência foi convidado para essa blitz mas eu não fui convidado para essa blitz porque com certeza eu estaria lá que eu sou contra essa covardia essa sacanagem que faz com a população não só lá como nós temos que fiscalizar também o Detro que tem que fazer o papel dele fiscalizar os ônibus e hoje eles estão fiscalizando o transporte alternativo não é verdade? eu estou à disposição mas eu não fui convidado mas eu parabenizo os vereadores desta casa que participaram daquela blitz legal mas que é no estado todo que o carro do meu irmão há 15 dias atrás foi passou na blitz aqui no shopping Grande Rio em Caxi em São João de Meriti foi rebocado por falta de pagamento mas pelo aplicativo só olhou a placa está com o documento atrasado reboque e veio para a cidade Duque de Caxias e ali pagou os documentos e aí tiraram o carro dele então aí nós que estamos com o documento atrasado que o meu também estava atrasado agora eu paguei essa semana para não ser rebocado não é? então eu quero parabenizar a vossa excelência mas eu não não estive presente que eu não fui convocado mas eu concordo plenamente e parabenizo o vereador desta casa muito obrigado eu quero agradecer a vossa excelência e continuo com o meu discurso em relação ao lixo na nossa cidade as empresas estão atuando de forma veemente mas ainda falta que a população adere a campanha lixo zero que a gente possa ter a DLU fazendo essas campanhas publicitárias nas regiões nas localidades na comunidade para que a gente esteja engajado e manter a cidade limpa seu presidente a nossa cidade volta a dizer tem uma coleta regular tem uma coleta que está bem a altura que o município merece mas falta ainda que a população adere a essas campanhas quero aqui desejar um bom dia a todos e agradecer e muito obrigado próximo vereador Nivan Nivan de Almeida senhor presidente senhora presidente bom dia Deusa de Oliveira primeiro secretário Cláudio Tomás membros da mesa nobres colegas vereadores funcionários desta casa público que nos prestigia com a visita com a presença muito obrigado senhor presidente a minha vinda aqui não vai ser demorada vai ser muito rápido para nós falarmos aqui em relação a essa grande homenagem que a câmara fez hoje ao Enzo que é o neto do nosso vereador e primeiro secretário Cláudio Tomás talvez talvez muitos não entendam o significado de um avô de um para uma criança mas o avô sabe exatamente a importância que o neto tem na sua vida eu como avô também do Arthur e da Júlia a cada momento que eu me encontro com eles eles moram longe mas é uma renovação é uma restauração da vida da gente dos nossos momentos que ainda temos aqui por essa terra então o neto ele traz consigo muita energia para o vovô para a vovó o neto ele é tudo aquilo que um homem e uma mulher espera espera conseguir ao longo dos anos porque a gente procura educar bem os nossos filhos para que nós possamos mimar os nossos netos então no momento que a gente consegue educar os filhos de uma forma consciente responsável a gente consegue observar o quão será importante a presença do neto na vida da gente então queria parabenizar a presidência dessa casa por ter tido essa forma a importância desse momento que a gente viveu nesta casa nessa manhã de hoje eu tenho certeza foi uma surpresa por Cláudio Tomás a família toda realmente muito feliz e o Enzo estava ali estourando de alegria isso é muito importante senhor presidente é vindo agora para o meu para a minha fala em relação aquilo que aconteceram no domingo por ocasião daquele jogo lá na Espanha não me lembro não sei se foi na Espanha mesmo com Vinícius Júnior o que observei é que a própria empresa a imprensa espanhola e a imprensa de alguns países da Europa inicialmente não deu nenhuma importância eles não deram importância aquela situação mas no momento que o presidente do time Real Madrid conversou com Vinícius Júnior houve uma mudança muito radical em relação aos países que começaram a colocar na primeira página do jornal sobre aquela situação de racismo praticada contra o Vinícius Júnior então foi uma foi um despertar para o mundo todo inclusive o presidente brasileiro se manifestara para dizer a todo mundo que todos tem o direito de chegar em qualquer lugar não importa a sua cor não importa a sua religião não importa a sua a sua cidadania importa que cada um de nós todos nós juntos pertencemos a raça humana e não tem discriminação não deve ter e não pode ter então queria aqui me solidarizar em meu nome em nome dessa população de Duque de Caxias desta casa ao Vinícius Júnior e todas aquelas pessoas que de uma forma bem clara né tenha coragem de se manifestar e a gente precisa se manifestar para que isso mal acabe o mais rápido possível senhor presidente queria aqui nesse momento dizer a vocês também que no sábado a gente pôde participar de uma visitação na comunidade da Vila Esperança lá no Maricá lá na Vila Angélica na Vila Getúlio Cabral e a gente observou o avançar daquelas obras e é muito importante que nós fizéssemos aqui nesse momento esse registro haja vista que é uma comunidade que há muito tempo ela vem né esperando a conclusão das obras e graças a Deus ao que me parece o vereador Serginho acompanha bem de perto aquela situação lá também a vereadora Fernanda Ana Costa tem assim dado pra gente momentos de muita alegria eu que moro em Parada Angélica e sei o quanto que a gente lutou por aquela situação de desconforto de desatenção do poder público e hoje a gente vê a complementação das obras da Vila Esperança e brevemente se Deus quiser estaremos lá também concluindo as obras da Vila Getúlio Cabral a empresa que está hoje na Vila Esperança já daqui a uns dez dias estarão todos lá na Vila Getúlio Cabral para concluir as cento e poucas ruas que ainda faltam tive lá também nessa visita com o vereador e líder de governo desta casa o vereador Valdeci pôde comprovar a alegria daqueles moradores a credibilidade do nosso governo em que eles realmente ao passarmos pelas ruas eles sabendo exatamente que aquilo ali era uma realidade que aquilo ali poderia realmente um dia acontecer e realmente o governo com o seu trabalho adquiriu essa confiabilidade da população dizer senhor presidente que é muito importante para nós todos juntos aqui continuarmos nessa pegada trabalharmos para ter e obter o respeito da comunidade política e também da sociedade da nossa cidade eu tenho observado o empenho que essa câmara não é um vereador não são dois vereadores é a câmara municipal com seus 29 membros liderados pelo presidente desta casa pela mesa diretora que vai ao encontro dos problemas sociais da cidade e a resposta que a câmara dá é uma resposta que eu tenho certeza que toda a população está entendendo o perfil a vontade não só do Zezinho Mineirão que é o último da chamada mas também ali o Alex da Juliana o Alex Freitas o Catite o doutor Maurício todos nós juntos Marquinho Oi Cláudio Tomás Celso do Alba não é isso? Cláudio Vinho todos os Júnior Reis todos nós juntos empenhados a cada dia nos organizarmos para oferecer essa população aquilo que ela realmente merece que é o respeito que é a responsabilidade e que é dar a ela a população a confiabilidade daqueles que fazem da política a forma mais bacana mais bonita mais elegante de construir caminhos novos para a nossa cidade então eu começo a observar que todos nós juntos somos um colegiado aqui não existe um ou outro vereador aqui existem todos os 29 que aprovam as mensagens do prefeito e aprovam também os projetos de cada vereador nesta casa é importante que nós comecemos comecemos a entender a entender a importância do parlamento é importante nós começarmos a entender a importância desse estreitamento da comunidade da cidade do Caxias com os representantes desta casa então queria seu presidente em seu nome parabenizar a liderança que essa casa vem construindo ao longo dos anos e nada disso desses últimos anos e nada disso seria possível se nós não tivéssemos um grupo de funcionários atentos obedientes respeitosos competentes que vá vai ao encontro do que se determina do que se estabelece enquanto direção desta casa nas pessoas da mesa diretora então queria aqui seu presidente parabenizar a todos agradecer a presença de todos e deixar um abraço especial aqui para o Enzo esse Enzo esse garoto formidável lindo bacana que nós conhecemos hoje mais de perto né neto do Cláudio Tomás e deixar um abraço para o meu neto Arthur que está longe Arthur um beijo do vovô e para Júlia também a minha neta um beijo do vovô quero aqui desejar a todos um bom dia e uma excelente tarde tenhamos todos um dia maravilhoso muito obrigado senhor presidente por a inscrição vereador Boquinha bom dia a todos e a todas bom dia a meus pares bom dia a imprensa falada escrita televisada público presente quero começar aqui falando e parabenizando meu amigo vereador Cláudio Tomás fomos criados juntos ali no bairro do Gramacho e com essa vida pregressa desse grande amigo aonde trabalhamos juntos na infância para poder ajudar as nossas casas parabéns Tomás pela iniciativa do nosso vereador Mirinho Enzo você que é um cara do bem meu amigo a gente está sempre ali trabalhando pela nossa região juntos e a gente vê o que aconteceu quando os políticos se unem né hoje a nossa região é uma região muito melhor por causa dessa parceria que nós temos e a gente trabalha e a gente tem compromisso pela população meus parabéns meu amigo uma outra coisa que eu quero parabenizar aqui também sobre aquela nossa fiscalização doutor Maurício vereador Vitinho vereador Moisés deputado Marcos Tavares esteve presente secretário de transporte Beto Gabriel aonde no sábado nós fomos aquela blitz lá que estava acontecendo ali próximo ao Carrefour uma blitz irregular e conseguimos que a blitz fosse interrompida por diversas irregularidades e ontem junto com a comissão de transporte dessa casa eu vereador doutor Maurício vereador Vitinho Grandão e eu quero aqui agradecer porque eu não esperava uma outra coisa a não ser a gente ser muito recebido bem recebido na presidência do Detran pelo presidente Adolfo Conde pelo doutor Bruno Mota e pelo seu assessor o doutor André aonde tratamos de assuntos pertinentes não é doutor Maurício protocolamos um documento por conta dessa blitz e pedimos a suspensão imediata da blitz aqui na nossa cidade para que o Detran possa verificar o que que estava acontecendo porque as blitz estavam sendo feitas vereador Marquinhos Oi de forma totalmente equivocada pelos agentes públicos do Detran então a presidência ficou de verificar o que que está acontecendo nós protocolamos um documento pedindo as explicações necessárias a blitz hoje se encontra suspensa na nossa cidade algumas algumas pessoas doutor Maurício nos relataram hoje pela manhã que está tendo uma blitz ali no Caxias Shop ali aquela blitz do Detran ela está apenas dando apoio a polícia militar a polícia civil e ao corpo de bombeiro que se encontra presente junto que é por conta da mancha criminal existente na Duque de Caxias não é aquela blitz do Detran vereador Catite aonde eles estavam fazendo em cada canto da nossa cidade aquilo ali foi suspenso não é que nós vereadores e a comissão de transporte somos contra a blitz nessa cidade tem que haver a blitz sim porque temos que fazer também como já foi feito hoje lá no bairro do Gramacho o Maio Amarelo e eu quero aqui agradecer e parabenizar o secretário Beto Gabriel eu estive presente com ele hoje lá porque é o mês de conscientização de trânsito e isso vereador Clovinho nós também pedimos ontem ao presidente do Detran e ele se propôs não é doutor Maurício a fazer essas ações educativas aqui na nossa cidade né e eu quero aqui hoje parabenizar o Beto Gabriel porque é o mês de conscientização né vamos todos querer um trânsito mais seguro a gente não quer ninguém morrendo a quantidade de acidentes que acontece triplicou não aqui em Duque de Caxias não no Rio de Janeiro mas em todo o Brasil ontem pela manhã o jogador do Vasco Cadu ele sofreu um acidente ali na Avenida Brasil o carro capotou e veio a óbito uma outra pessoa ontem sofreu um acidente ali perto de Vila Isabel e o carro capotou caiu dentro do valão e a pessoa veio a óbito então precisamos sim fazer educação no trânsito precisamos sim que os agentes do Detran trabalhem respeitando a população da cidade não façam como aquele cidadão que falou para uma pessoa que teve o seu carro apreendido a frase dele foi a seguinte se o senhor está duro anda de ônibus isso aí é um absurdo o morador tem que ser respeitado porque quem paga o salário daquele agente de trânsito os nossos salários é a população dessa cidade e a gente está aqui como vereador Nivan hoje nós temos uma câmara omissa vereador omissa não desculpe uma câmara unida nós temos aqui uma câmara unida como o vereador Nivan falou me desculpe uma câmara unida trabalhando para melhorar a qualidade de vida do cidadão dessa cidade há muitos anos nós não vemos uma câmara igual a essa meu presidente Cláudio Tomás hoje aqui a gente trabalha junto para poder melhorar a qualidade de vida dessa cidade fala doutor Maurício primeiro parabenizá-lo pelo discurso segundo momento parabenizar o deputado federal Marcos Tavares que é o primeiro vereador que se torna deputado federal e tem essa sensibilidade que essa casa legislativa tem pelo município e por isso que ele estava ali no sábado com vossa excelência né tentando ali ajudar a população ali Marcos Tavares que nós sabemos que é operador de direito como eu tem a noção do que foi alterado no código do trânsito brasileiro e eu vou falar para vossa excelência aqui no artigo 271 do código do trânsito brasileiro parágrafo 9 a que o cidadão tem 15 dias após a notificação para ter para entregar o que está faltando no seu veículo que esteja de errado e não ter o seu veículo apreendido e o Marcos Tavares estava ali com certeza com vossas excelências ali fazendo esse promovendo essa educação e nós abrimos hoje aqui no portal do DETRAN e nós estamos vendo que Nilópolis está promovendo uma blitz educativa e é isso que nós enquanto comissão vamos fazer para promover essa blitz do DETRAN educativa para orientar a população é claro que ninguém está aqui contra a fiscalização do DETRAN do DETRAN da polícia militar da polícia civil pelo contrário nós queremos mesmo que apreenda essa moto por conta da violência que vem acontecendo e toda a baixada agora o que não pode é o trabalhador ser massacrado e essa casa de lei ficar estagnada paralisada então quero parabenizar vossa excelência e contar com a nossa comissão com a nossa comissão de transporte da casa de leis obrigado doutor Maurício então é desse jeito mesmo o trabalhador não pode ser penalizado como foi falado aqui a gente vive um momento difícil de desemprego e o morador está precisando o trabalhador está precisando de ajuda do governo do estado da prefeitura de Duque de Caxias fala vereador Marquinhos excelência obrigado pela parte eu não poderia deixar de parabenizar um discurso verdadeiro um discurso responsável de vossa excelência nesta casa parabenizar o discurso agora também do doutor Maurício que na verdade nós estamos aqui para defender o direito da população e mais uma vez eu quero eu quero afirmar eu não participei que eu não fui convidado e outros vereadores não foi mas parabéns para cada um de vocês que tiveram presente defendendo a população naquele momento muito obrigado o senhor o senhor não fazia o senhor não se fazia presente vereador lá no local com a gente mas eu tenho certeza que o senhor estava torcendo para que o trabalho da gente fosse realizado porque o senhor é uma pessoa do bem trabalhadora e estava nos seus afazeres ao lado da população vereador Anderson pode falar vereador Boquinha quero parabenizar a vossa excelência e eu queria chamar aproveitar tudo isso e parabenizar os vereadores o nosso querido deputado Marcos Tavares e chamar a atenção da minha irmã vereadora Deusa de Oliveira que ela é presidente de comissão da pessoa com deficiência porque os ônibus os ônibus sucateados como já foi falado aqui ar-condicionado não funciona pneu careca agora nós temos um problema Presidente só para terminar a parte vereador eu gostaria que vossa excelência fosse o mais breve possível porque nós temos a hora do dia e tem dois vereadores ainda para falar só para concluir o seu discurso por favor obrigado presidente e aí nós vemos os ônibus com problema a cadeira que não funciona eu falava com a vereadora Fernandinha o ônibus vereador ele não pode nem sair da garagem com o problema da cadeira que atende as pessoas com deficiência obrigado pela parte e parabéns obrigado obrigado presidente gente obrigado a todos tenha um ótimo dia por ordem de inscrição vereador Vitinho Grandão bom dia bom dia a todos bom dia meu presidente exercício Cláudio Tomás todos meus pares público presente toda a mídia escrita falada televisada quero aqui iniciar meu discurso obrigado agradecendo o nosso grandioso Deus por mais um dia estarmos aqui com saúde na permissão dele quero iniciar meu discurso aqui Cláudio Tomás parabenizando o Enzo pelo seu aniversário e parabenizando ele por ser o vereador mais novo dessa casa me ganhou eu era o mais novo agora o mais novo é o Enzo me ganhou então quero parabéns ao Enzo e desejar muitas felicidades muitos anos de vida é ontem a comissão de transporte a qual eu estou presidente hoje nós fomos até a sede do Detran lá no centro do Rio eu vereador doutor Maurício vereador Boquinha nós fomos lá protocolar um requerimento pedindo a suspensão das brites do Detran com caminhão reboque dentro do nosso município batemos um papo muito bom na presidência do Detran a qual fomos informados que realmente a averiguação estava muito radical prejudicando os trabalhadores de bem e esse não era o que eles queriam que na verdade eles agora vão fazer mais brites educativa vão fazer brites junto com a comissão de transporte dessa casa para apreender ônibus irregulares na cidade vão fazer brites para apreender motos roubadas sem placas chassins adutorados etc então eu quero aqui agradecer a presidência por nos receber tão bem e colocar o órgão competente à disposição quero aqui seu presidente falando ainda de transporte eu como presidente da comissão de transporte que fui muito cobrado aqui nessa casa para que fosse possível abrir uma CPI aqui do transporte público na nossa cidade e hoje eu subo aqui a essa tribuna para dar uma satisfação a todos os senhores todas as senhoras que nós acabamos de recolher 17 assinaturas aqui nesse plenário e nós vamos protocolar hoje a CPI do transporte na cidade do Duque de Caxias com essa casa muito unida 19ª legislatura essa que eu não vou dizer que é melhor do que muitas mas eu tenho certeza que é diferente de todas aquelas que passaram aqui que aqui tem uma casa unida uma casa de vereadores compromissado com aqueles que nos deram voto para estarmos aqui representando eles e eu quero aqui mencionar vereadores que assinaram a CPI para deixar transparente e saberem que aqui não tem um só aqui tem a união de vários vereadores vereador Vitinho Grandão presidente vereador doutor Maurício vereador Cláudio Tomás vereador Aqsilei vereador Marcelo Cardoso Catite vereador Alex da Juliana vereador Marcos Vinícius Boquinha vereador Michel Alexandre Gervais Michel Vila Nova vereador Clovinho vereadora Adelza vereador pastor Anderson Lopes vereador Serginho Correia vereadora Fernandinha Costa vereador Moisés Neguinho e vereador Carlos Carlinhos da Barreira e vereador Alex Freitas então quero e vereador Zezinho do Mineirão tá aqui José Miguel de Magarante Mesquita Zezinho do Mineirão Serginho também então tá aqui 17 assinaturas a maioria absoluta dessa casa todos aqui em um só propósito resolver de imediato o problema do transporte público da nossa cidade que está sucateado há mais de 10 anos e nós já estamos cansados de subir essa tribuna falar a mesma coisa propor audiência pública e nada ser resolvido agora nós vamos pra dentro das empresas pra dentro das rodoviárias vamos apreender os ônibus irregulares ônibus botando risco a vida das pessoas da nossa cidade você dê a parte ao vereador Boquinha vereador parabéns pela pela abertura dessa CPI quero agradecer aos vereadores dessa casa e dizer a vossa excelência que o primeiro ato que a gente tem que fazer nessa CPI junto com a comissão é enviar logo um ofício ao Detran e ao Detro solicitando a presença pra poder fiscalizar os ônibus dessa cidade e aprender que são muitos ônibus em péssimo estado e solicitar também logo que voltem aquelas linhas de ônibus que eles retiraram da pandemia e não colocaram até hoje fazendo assim então sofrer o trabalhador da nossa cidade muito obrigado e mais uma vez essa câmera tá de parabéns muito obrigado obrigado vereador casa unida casa com disposição e doa quem doer nós vamos pra cima porque o nosso povo tá sofrendo cada dia mais e cada dia que passa o povo vai sofrendo mais e mais e eles vêm desrespeitando o povo sem dar satisfação a ninguém você dê a parte da vereadora Delza parabéns Vitinho é realmente precisamos mudar essa situação dos ônibus que estão muito sucateados e queria falar com o pastor Anderson que eu já assinei a CPI eu faço parte da comissão sou presidente da comissão de pessoas com deficiências e eu estou a par que os ônibus não tem rampa adequada para que as pessoas possam subir e nem cadeira especial revisada bom dia a todos fiquem com Deus obrigado vereadora senhor presidente esse é o motivo de eu subir na tribuna na manhã de hoje estaremos todos juntos protocolando o pedido da CPI e pedir ao senhor presidente que abra essa CPI de imediato porque o nosso povo está sofrendo muito muito obrigado a todos um excelente manhã e parabéns Deus te abençoe por a discussão vereador Carlina Barreira bom dia bom dia quero dar um bom dia a todos meus pares aí presente dar bom dia todo o pessoal da imprensa imprensa falada imprensa escrita dar um bom dia também a todo o público presente que acompanha essa casa o dia a dia dessa casa como é importante a participação do povo nesta casa então a gente começa o nosso dia nossa manhã agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho mais um dia que estamos aqui nessa casa para fazer o nosso trabalho o nosso dever e a nossa obrigação que aqui está aqui defendendo o interesse da nossa população quero dar um bom dia também a mesa diretora dessa casa quero aqui também já agradecer e parabenizar o deputado federal Marcos Tavares pela sua atuação contundente no município vem fazendo justiça através de seu mandato dado pelo povo e como podemos ver o deputado federal Marcos Tavares presente em todas as brites do Detran para fazer valer o direito da população gente hoje inicio aqui senhor presidente a minha fala nessa tribuna nessa casa é para trazer para essa casa as denúncias muito preocupantes que é feita por algumas pessoas que tiveram procurando uma tal secretaria e parece que nessa secretaria estão invertindo as coisas senhor presidente nós estamos falando aqui se trata do reúrbia da secretaria de urbanismo aonde presidida pelo secretário Leandro Guimarães o reúrbia foi uma coisa sancionada pelo Michel Temer para atender a população mais pobre as menos favorecidas mas hoje as denúncias que estão chegando parece que estão modificando as coisas parece que estão cobrando taxas além do normal e avaliando o imóvel de acordo com o que eles querem com o que a secretaria de urbanismo quer e aí o trabalhador está batendo aqui na porta do gabinete dizendo que as taxas são incompatíveis à realidade olha gente eu já ouvi falar aqui absurdos de taxa até de 300 mil reais para fazer um reúber então o trabalhador as pessoas não vai conseguir se organizar e se legalizar então hoje nós estamos apurando apurando mais dados nessa casa vamos fazer requerimento de informação ao secretário de urbanismo pedir aqui ao presidente quero reiterar de novo presidente precisamos aqui montar uma comissão de inquérito para investigar o urbanismo gente as denúncias não são só isso não pessoas com cargos fantasma pessoas que são nomeadas naquela secretaria e não trabalham pessoas que estão a próprio serviço do secretário mas não vão para a secretaria e olha que eu já comecei a pegar os nomes para trazer para essa casa nome, cargo e valor então agora a gente está fazendo buscando mais dados para a gente trazer de fato o caso concreto para essa casa e aí sim isso se confirmando que está se confirmando nós precisamos aqui essa casa precisa tomar uma decisão imediatamente nós não podemos ter um secretário dificultando a vida das pessoas se favorecendo do cargo que tem e ainda mais fazendo esse tipo de negócio que é esquisito é estranho é denúncias de várias coisas que vocês não tem noção ainda do que eu vou trazer para essa casa agora eu peço a todos vocês que se concluindo todas essas informações montaremos uma comissão de inquérito parlamentar e vamos pedir o afastamento desse secretário que isso não pode acontecer na nossa cidade Leandro Guimarães então nós vamos continuar trabalhando e mais uma vez também senhor presidente para continuar aqui falando sobre o trabalho da nossa cidade eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção do líder de governo dessa casa do presidente dessa casa e dizer que eu não estou entendendo eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa cidade nós somos vereador da cidade Duque de Caxias porém nós defendemos toda a cidade mas todos nós moramos num lugar que fomos nascido e criado e a gente mora num bairro A no bairro B e eu não entendo o que está acontecendo no bairro do segundo distrito um abandono total os buracos se abrindo as crateras se abrindo aqueles buracos perigosos que é da tampa de bueiro começaram a se abrir não é novidade para ninguém que aquilo causa acidente acidente sério e nós estamos avisando a secretaria de obras mas o secretário diz que ele não está recebendo asfalto mas a empresa do asfalto está recebendo aí eu não entendo isso então mais uma vez eu falo ao líder de governo ao presidente dessa casa porque nós vamos nós vamos ter que dar um posicionamento positivo para a população o secretário não pode chegar na secretaria e fazer o que ele quer o que ele bem entender ele tem que atender a população aqui nós não estamos pedindo nada para a gente nós estamos pedindo para atender o povo que é o nosso dever secretário não foi eleito pelo povo secretário não tem voto secretário não vai à rua apertar a mão das pessoas secretário não vai à rua falar com as pessoas como é que na hora de ele decidir o que é melhor para a população quem decide é ele então ele não pode ter essa autonomia porque ele não sabe ele não sabe como nós somos cobrados na rua porque ele nunca disputou um voto ele não sabe quem quer pedir um voto na rua então aqui no meu bairro vai atender eu vou de novo a secretaria de obras e vou de novo a empresa pérola e vou mandar de novo os ofícios pedindo explicação ao secretário Leandro Guimarães agora na próxima semana se eles não atenderem aí eu quero contar com a presidência dessa casa e com meus amigos vereadores para a gente começar a investigar onde está indo isso em dinheiro do asfalto o que está acontecendo com esse reúber nessa cidade porque nós precisamos eles precisam entender que essa casa aqui tem que ter autonomia porque nós estamos nas ruas pedindo o voto do povo e daqui a pouco vereador Catice nós vamos estar nas ruas de novo pedindo o voto do povo e lá a gente vai ser cobrado não é o secretário bom dia gente obrigado a todos parabéns Enzo Enzo só para concluir as estratégias deles são tão bem bolada para não se comprometer tentando enganar entre linhas eles tem 5 tipos de reúber para arrecadar dinheiro 5 tipos cada um é feito conforme eles querem vossa excelência me permite uma parte claro vereador muito obrigado pela parte porque eu tinha pedido o presidente Celso Doba para escrever mas ele acabou não me escrevendo mas eu não podia perder essa oportunidade de parabenizar o vereador Enzo e dizer para o vereador Enzo que agora daqui para frente a responsabilidade dele é muito grande muito obrigado excelência valeu Marquinhos gente bom dia obrigado que Deus abençoe a todos não tendo mais nada para tratar vamos passar para o segundo momento da sessão peço que o secretário faça a verificação de quórum para a ordem do dia senhor presidente 27 presenças em plenário tendo número legal peço o secretário que faça a leitura da ordem do dia ordem do dia discussão única da sétima reunião ordinária de 23 de maio de 2023 da 19ª legislatura projeto de decreto legislativo número 458 barra 2023 da comissão permanente de finanças e orçamento aprovando as contas de gestão referentes ao exercício de 2006 sob a responsabilidade do senhor Washington Reis de Oliveira ex-prefeito municipal de Duque de Caxias a matéria e contas de discussão não tendo quem queira discutir a matéria a matéria e contas de votação aqueles que aprovam permaneçam como estão eu fico impossibilitado de votar pelo grau de parentesco a mesa carta pediu de vossa excelência a matéria e contas ser aprovada por 25 vereadores a favor do parecer da comissão dessa casa com ausência de dois vereadores pode dar continuidade secretário projeto de decreto legislativo número 459 barra 2023 da comissão permanente de finanças e orçamento aprovando as contas de gestão referentes ao exercício de 2007 sobre a responsabilidade solidária do senhor Washington Reis de Oliveira prefeito municipal a época dos fatos e do senhor Divair Alves de Oliveira Júnior prefeito municipal em exercício a época dos fatos a matéria e contas de discussão não tendo quem queira discutir a matéria a matéria e contas de votação presidente questão de ordem outra vez estou impossibilitado de votar por estar votando em causa própria essa mesa é a carta pedido de vossa excelência a matéria e contas de votação aqueles que aprovam a prova permaneça como estão aprovado por 25 votos a favor da comissão dessa casa com dois votos dois ausentes nessa casa não tendo mais nada para tratar na manhã de hoje convido a todos os vereadores para o dia horário regimental para a próxima sessão ficam todos com Deus e bom dia amém 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 Legenda Adriana Zanotto